Como eu te digo, como dá-me a gente bem Eu já tinha alguém, eu já tinha alguém E quando eu já esperava, o meu Deus tinha que ver Eu somente não contava, sem que não pudesse viver Saiu com tudo errado, e só quando eu tenho a ver É que eu entendi, que não foi o risco de mim Depois não tinha mais nada, e só o meu Deus tinha que ver Sem que não há coisa, a vida não ficou Depois não tinha mais nada, e só o meu Deus tinha que ver A alma, sem que não há nada, mas nada em que eu faço Depois de tanto tempo, só morro no meu Deus Não era o estrangemento, mas o meu Deus tinha que ver Com muita inocente, foste embora e deixe aqui Porque é que eu confio Depois não tinha mais nada, e só o meu Deus tinha que ver Depois não tinha mais nada, e só o meu Deus tinha que ver Sem que não há coisa, a vida não ficou Depois não tinha mais nada, e só o meu Deus tinha que ver Sem que não tinha mais nada, e só o meu Deus tinha que ver Sem que não há coisa, a vida não ficou Depois não tinha mais nada, e só o meu Deus tinha que ver Sem que não há coisa, a vida não tinha mais nada, e só o meu Deus tinha que ver Amém.